Olá, estamos com mais uma questão de raciocínio lógico. Bem, o examinador pergunta, qual é a figura abaixo que completa corretamente o ponto de interrogação presente da figura da sequência acima? E é este ponto de interrogação. Bem, ele disse que a sequência segue essas setas, está indicado na questão. Então vamos fazê-la. Nós temos aqui três linhas, primeira, segunda e terceira. Vou verificar qual a lei de formação presente nas duas primeiras linhas para colocar essa mesma lei de formação para que a gente possa descobrir essa figura do ponto de interrogação. Bem, se a gente observar na primeira figura, nós temos aqui um quadrado, quadrado, quadrado. Todos os três quadrados na primeira linha. E temos pontos presentes na primeira figura. Um, dois, três, quatro. Aqui também um, dois, três. Opa! Essa daqui tem três pontos, essa aqui tem três. E essa última aqui tem dois. A gente observa que está diminuindo de um círculo aqui, de cada figura, de uma para a outra. Mas deve ter uma sequência. Em primeiro lugar, esta figura aqui, quando eu reproduzi aqui, desapareceu essa bolinha aqui. Certo? Quando eu passo desta figura aqui para esta, desaparece essa bolinha aqui. Então, a gente está observando que desaparece uma bolinha e uma sequência. Olhando a segunda linha aqui, nós temos, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui nós temos um, dois, três, quatro. E aqui, um, dois, três. Diminui uma. Se a gente observar, vai diminuir o círculo. Esta daqui desapareceu aqui. E desta para esta, desaparece essa daqui. Então, essa mesma lei de formação vai ser feita aqui na última. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Desapareceu. E vai desaparecer exatamente essa daqui. Como desapareceram esta daqui e esta daqui. Então, passando a segunda para a terceira figura, vai desaparecer exatamente esta e esta que desapareceram aqui. Então, vai desaparecer esta. Como é que ficaria assim, então? A gente vai ver ela aqui até a parte ali. Ficaria uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tem que desaparecer esta e talvez sobrar somente esta daqui. Qual é a figura que é igual a esta daqui lá embaixo, nas opções? Seria exatamente esta e tem E. Mas tem que observar, se a gente tivesse essa questão pelas colunas, talvez a gente obtivesse um resultado similar, olha, pelas colunas. Embora que o examinador disse que se a gente tivesse apenas pelas setas na horizontal. Faça isso a título de exemplo aí em casa. Grato pela atenção. Continuem a favoritar nosso penal. Agostar de nossa aula e se inscrever principalmente em nosso penal. Tchau. Tchau. Tchau.